Vida. Acontece em todo lugar, né? Infantil? Vou falar de ser chique. Chique é uma questão de atitude. Nunca o termo chique foi tão usado pra qualificar pessoas como atualmente. A verdade é que ninguém é chique por decreto. E algumas boas coisas da vida, infelizmente, não estão à venda. Elegância é uma delas. Assim, pra ser chique, é preciso muito mais que um guarda-roupa recheado de grifes importadas, muito mais que um belo carro. O que faz uma pessoa chique não é o que ela tem, mas a forma como ela se comporta. Chique mesmo é quem fala baixo. Chique mesmo é quem é discreto, não faz perguntas inoportunas, nem procura saber o que não é da sua conta. Chique é parar na faixa de pedestre e abominar a mania de jogar lixo na rua. Chique é dar bom dia ao porteiro do seu prédio e às pessoas que estão no elevador. É lembrar do aniversário dos amigos. Chique não é se exceder nunca. Nem na bebida, nem na comida, nem na maneira de vestir. Chique é olhar no olho do seu interlocutor e desligar o radar quando estiver sentado numa mesa de restaurante e prestar verdadeira atenção na sua companhia. Chique é honrar com a sua palavra, é ser grato a quem lhe ajuda, correto com quem você se relaciona e honesto nos seus negócios. Chique é não fazer a menor questão de aparecer, mas ficar feliz ao ser prestigiado. Mas para ser chique, chique mesmo, além de não ser um traidor das suas relações, antes de tudo, se lembrar do quanto que a vida é breve e de que vamos todos para o mesmo lugar. portanto, não gaste a sua energia com o que não tem valor e nem com quem não tem valor. Não desperdice as pessoas interessantes com quem você cruzar e não aceite, em hipótese alguma, fazer qualquer coisa que não lhe faça bem. Porque no final das contas, chique mesmo, sabe o que é? É ser feliz, meu filho. É mesmo, falou e disse. Chique é ser feliz. Seja chique hoje. Até amanhã. Fica com Deus.